Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal Toca Vida e rapaziada, é o seguinte, estamos de casa nova Não, mentira, não é casa nova não, mas a gente mexeu em tudo aqui na oficina, tudo Tem algumas coisas pra mexer ainda, mas a gente mexeu em tudo, mano É o seguinte, eu vou apresentar pra vocês a nova oficina Toca Vida Garage Cara, esses dias eu trabalho, foi 4 ou 5 dias desse serviço aqui pra mudar tudo Fabricando prateleira, montando elevador, tirando tudo do lugar, colocando em outro lugar Mano, muito trampo mesmo, muita sujeira que saiu, muito lixo, sucata, muita coisa, mano E mano, falo pra vocês, tem mais um tanto pra sair ainda, porém já dá pra trabalhar É, como eu tô com dois carros de cliente, um com a mecânica que eu montei, montei não, né Tem que montar, terminar de fechar ela pra poder colocar no carro de cliente Mais uma injeção e mais uma injeção naquele gole Então, tem muita coisa pra fazer, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês como está ficando a oficina É, de cara, bom, design novo, né Deem suas sugestões, se vocês, é, querem que mude algo Se vocês acham, tipo, ah, podia fazer tal coisa na salinha do motor, por exemplo Entendeu? Aí vocês dão a sugestão aí que eu vou tá vendo se é viável ou não, beleza? Ou se vocês curtiram o jeito que tá Vamos lá Bora, rapaziada! Ah, entrando na oficina Vou mostrar pra vocês Aqui tá bagunçado ainda, porque tem sacola da parte elétrica Sacola de pano, tem ali Tem aqueles coisas Aqui é uma parte que eu preciso mexer ainda, tá Mas já tá mais organizadinho ali no fundo Carregador de bateria A prensa Elevador já montado, tá No lugar Aqui, sucata Cinco virabrequim que vai pro ferro velho Aqui, aquele eixo ali de um cliente Cabeçote de cliente Sucata Sucata Aqui é tudo lixo Aqui fora, reciclável Reciclável, reciclável E madeiras pra ser jogado fora Então vamos lá Pra oficina Carre de ferramentas Carre de ferramentas Não tava sendo utilizado Porque tava uma zona nele Ainda tá um pouco Mas já dá pra utilizar Porque a parte de cima Não dava pra utilizar E agora tá dando pra utilizar Tem bastante ferramenta Que eu já coloquei embaixo Já deixei organizadinho Tá, vamos lá pra trás Vamos ver o que tem De bagunça ainda Mecânica Essa mecânica aqui Eu vou abrir, revisar e vender Tá Meu tripé Peças pra venda Volante Tampa de 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 corredentada Defletor de radiador Máquina de vidro É Não lembro mais o que Eu sei que tem mais coisa pra vender Tem coisa pra guardar É aqui Cavaletes Tem mais Cavalete De câmbio Ali no canto Tem essa bicicleta Que eu vou fazer um suporte Aqui pra cima Compressor O compressor Eu vou estudar um lugar E acho que ele não vai ficar aqui não Aqui ele ficou meio no meio do caminho Eu não sei Talvez não fique aqui Vou pensar ainda Num lugar pra ele Rodas Sujas Galões Esses galões Vai pra prateleira Também Alternador Preciso trocar o regulador de voltagem E tá zero Tampa lateral de câmbio Que eu sempre tenho reserva Porque Essa é uma coisa muito fácil de quebrar Girafa tá aqui Mas Eu tô pensando em arrumar um lugar pra ela Um outro lugar Não sei ainda Isso aqui é uma tela De Vento e de chuva Dos meus cachorros ali Então eu preciso tirar daqui E botar no Lugar Tá Então beleza A princípio é isso Tem algumas coisas ainda pra tirar daqui Enfim Mas é Perto do que tava Tá muito bom Ali é uns litrinho De óleo vazio Porque sempre eu esgoto óleo de motor Esquecerada E daí eu não tenho onde colocar Porque eu tô sem aqueles galão Sabe Aí eu esgoto ali E daí eu levo pra vender Basicamente isso Vamos lá Marajó Tá aqui Vai começar a ser feito agora Depois desses dois carros de cliente Carreiro de ferramentas O elevador tá montado Só que o elevador Ainda falta um motor Tá rapaziada Porque eu tirei aquele motor Que tava Que é trifásico Pra tentar negociar Com o bifásico 220 Beleza Marajó Tá aqui Vamos começar a montar a bicha É Lixo Isso aqui eu não tirei ainda Porque Eu tenho umas coisas aqui Pra guardar manual Negócio de garantia Esquecerada Lixo Esse aqui eu tenho tirado Aqui Isso aqui eu cortei ontem Esse ferro Esse ferro E esse ferro Porque eu fiz aquele cavalete ali Pra montagem do motor Porque O motor Eu montava bem aqui no canto Eu montava bem aqui no canto Então Pra não ficar no meio da sujeira E eu ter minha salinha de montagem do motor Eu tive que fazer Esse cavalete Esse cavalete Eu vou colocar rodinhas ainda Então Eu acredito que Acho que amanhã Eu já coloco essas rodinhas Mas a princípio Tá filé do boi É Aqui vocês estão vendo O cavaletinho Que é o mesmo cavalete Que tava lá na bancada Esses lixos aqui Lixo não Na verdade é Cal, cimentos Coisarado Eu vou arrumar um lugar melhor Pra eles Pra eles não ficar aqui Nessa linha de motor Porque aqui eu não quero sujeira nenhuma Aqui É essa linha de montagem de motor Tá Vai ser É Eu vou fechar ali o cantinho Ali em cima Acho que eu vou pintar Essa paredinha de madeira Não sei ainda Tem algumas coisas pra fazer ainda Pra melhorar Essa parede ainda tá Solta embaixo Mas tá presa em cima Aqui Onde tá Esses cestos Eu vou tirar o que presta Desses cestos Colocar aqui Nesse porta-parafuso Organizar Isso aqui é uma parte Que precisa ser organizada ainda Colocar ali E aqui vai ficar Uma bancada De parte elétrica Onde eu vou fazer chicotes Bom Enfim Onde eu vou fazer a parte elétrica Vai ficar fios Fito isolante Tudo que é parte elétrica Nessa parede aqui Beleza Aqui Porta-parafuso Aqui tem algumas Algumas rejeições Algumas coisas Úteis Mas eu vou mandar embora Também Motor de FUC Do meu sogro Ali é um bloco A venda Outro bloco A venda Cabeçote 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 Coisa de marajó Coletor de admissão Coletor de escape Coletor de turbina Escape Cara Tem muita coisa Pistões Muita coisa Que eu guardo Que é útil Câmbio Mano Tem muita coisa Muita coisa mesmo Aqui é a parte de spray Coisa rada Mas tem muita coisa Que eu vou mexer ainda Essa tábua aqui Tá aqui porque eu vou usar Ainda vou fazer prateleiras E tudo mais Ali Essas prateleiras Vai pra lá Naquele canto lá Que vai ficar Por exemplo Ah, tô mexendo No carro de cliente Precisa de óleo Precisa de peça Precisa de coisa rada Do carro de cliente Vai ficar tudo na prateleira Tudo que for usado Na prateleira Tudo que vai Tá em injeção O carro vai fazer motores Tudo das peças Vai pra lá Que é uma Prateleira de coisas Temporárias Beleza Vamos ver o que mais Eu acho que é isso Eu acho que é isso E aqui Em cima Eu preciso dar uma geral ainda Então isso aí Calma Isso aí vai ser arrumado Aqui é banco do Gol Preto Cliente Dois radiadores meus Enfim Tá Uma bagunça ainda Tem que ser arrumado Mas Já tá dando uma cara de oficina Vou mostrar pra vocês Dar um giro bem rápido aqui Com a câmera Câmera angular Aí vocês No final do vídeo Eu volto Então rapaziada É isso aí Finalizando o vídeo por aqui Obrigado vocês Assistiram até aqui O que vocês acharam Da oficina Eu sei que tá meio bagunçadinho ainda Tem coisa pra mexer Mas Já tá bem caminhadinho Já tô bem feliz com isso Me animei Mano Vou falar pra vocês Me animei Porque eu tava bem desanimado Mas Galera O que vocês acharam Deixa a sua opinião De vocês aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um vídeo bem breve De atualização da oficina E até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau